E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper Fazendo um vídeo rápido aqui de reabastecimento aéreo Reabastecimento aéreo Para o vídeo não ficar muito simprório para mim Eu vou treinar o lançamento de bombas aqui nesse alvo Um alvo que está bem, uma distância aceitável aqui E depois entre em contato com o nosso tanque, o reabastecedor tanque Para fazer o révo Então eu vou decolar aqui, vou jogar a bomba lá Depois entre em contato com vocês para fazer a configuração do tacã E localizar o nosso avião tanque Por isso essa parte eu vou ter de editar Porque senão o vídeo fica longo Porque o objetivo do vídeo é mostrar para você o reabastecimento aéreo Então eu vou decolar, jogar a bomba E na hora de configurar o tacã eu volto Por isso acompanha aí E aí Tchau. OK, bomba lançada, né? Vamos configurar aqui o TACAM agora. O rádio do meu TACAM já é um preset. Então vamos em COM1, que é o meu caso, vou colocar 18. Vamos dar ENTER. Espera aí, só dá uma potência aqui. Vamos configurar aqui já o TACAM. Vai ser no 1 aqui. Nessa área selecionada você coloca a frequência. 31X no meu caso. Vamos dar ENTER. Com a setinha seca aqui, aqui em cima vai ficar AA. Beleza. Aqui embaixo você coloca TCN. Está vendo essa setinha aqui para fora? É a direção e aqui é o rumo. Copiou? Aqui, ó. Direção. Direção e distância. Já lançamos a bomba. Então temos sobrou o quê? Esse peso aqui mais o tanque vazio. Que é de 5.000 libras. Vamos colocar um tanque interno. Deixa eu ver. F16. Não. Um tanque interno dá 14.000 libras. Então quando nós encher aqui vai dar 14.000 libras. Só entrar em contato com o bizonho do Révo aqui. Vamos ver. Vamos ver a altura que ele está e a distância que temos de nos aproximar. Ah, é o Marcos hoje. Vamos ver o que ele tem. Ou seja, ele está a 25.000 pés. Vamos ter nos aproximado em uma velocidade de 300. setinha para fora é o rumo dele. E aqui é a distância. Vamos acelerar aqui. Eu vou ter que cortar o vídeo para quando chegar lá no pré-contato eu volto. Senão o vídeo fica longo. Olha lá. 40 milhas. Vai demorar um pouquinho. Já já eu volto, pessoal. Ok, ok. Estamos aqui próximo do pré-contato. Aqui na tela aqui. Está vendo o avião tanque? Só dar uma pausa aqui. Algumas considerações, apesar de eu já ter falado. Onde está o mouse aqui? Onde liga a nossa abertura do nosso tanque aqui nas costas aqui? A única coisa que você tem que se preocupar quando estiver lá debaixo da aeronave são três luzes que aparecem aqui. São três luzes. A de cima diz que a sonda está em condições de usar. A do meio diz que está conectado. E a de baixo, que é um vermelho, diz que desconectou. Você não precisa se preocupar com mais nada. Além das outras luzes que ficam lá na barriga da aeronave, dizendo que você tem que ir para cima e para baixo, para frente e para trás. Não há necessidade de você colocar nesse panel aqui a leitura do combustível, porque assim que o avião tanque terminar de reabastecer você, ele vai te informar. Você tem que ficar de olho nessas luzes aqui, porque quando ele desconectar, o avião tanque não te informa. Ele só informa que desconectou quando está cheio. Bora lá. Eu vou demorar mais um pouquinho para chegar atrás dele. Eu vou cortar aqui de novo. Já já volto. Ok, ok. Já estamos aqui próximo do pré-contato. Leve-se bem. Por meio de vida de segurança, o armamento tem de estar desligado. E o radar também. Será se você bobeia e trava o caboclo ali? E pior ainda, aperta um botão de armamento e lá se vai alguns milhões. E algumas vidas. Isso é mais um procedimento de segurança. Vamos abrir o nosso conector da sonda aqui. Bem aqui à nossa esquerda. Opa. Deixa eu ver lá. Olha lá. Está vendo aí nas costas da aeronave? Beleza. É, deixa eu ver aqui mais. Está tudo ok. Tudo ok. Mas se vocês quiserem, aqui em list, bingo. Olha lá. Tem 4 mil libras. Não vou precisar disso aqui, não. Aqui, olha. Sonda aberta. No meio, se não me engano, a informação, ela diz que você está conectado. A luz de baixo, que é vermelha, diz que desconectou. A única coisa que você tem que preocupar é com isso agora. Vamos nos aproximar ali e fazer pré-contato de novo. O pessoal disse que é um bug. É, eu acho que é outra coisa. Ele só faz pré-contato bem pertinho. Como ele já falou, 25 mil pés e aproximação de 300. Bora lá. Eu tenho a impressão que esse vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria. Só acelerar um pouquinho aqui para andar mais rápido. Aquele esqueminha, ó. Na mão, quando estiver lá debaixo da aeronave, é assim, ó. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Ah, é, só um detalhe. Estamos aqui no DCS Open Beta. DCS Open Beta. Eu ouvi dizer que a iluminação aqui durante o dia está difícil, viu? E dá para ver mesmo. Essa cor do rude aqui lá no DCS, né? Esse verde aguado aqui não. Bora lá, vamos trabalhar. Olha, já está esperando nós ali. Para ficar mais realista, não vamos dar zoom lá na frente da aeronave não, pessoal. Não vamos usar essa posição do trequinho aqui. É ruim de enxergar? É. É difícil de conectar desse jeito? É. Mas faz parte do show. Quanto mais realista, melhor. Eu ainda tenho que fazer outro vídeo de reabastecimento aéreo noturno. Não gostei do vídeo, não. Mas não tinha jeito. Eu não sabia, né? Tive de usar o óculos para me aproximar. E depois desligar ele, que não dá para enxergar a luz lá. Bora lá, vamos trabalhar. Ok. Tudo ok. Tudo limpinho. Vamos rezar para não ter turbulência. Se eu não me engano, a turbulência está desligada. Já nem sei mais. Não está fazendo diferença nenhuma. Bora lá, bora lá. Reabastecimento aéreo do F-16. C Viper. Sonda está ok. Ok. Como ele já está esperando, vamos fazer aquela manobra de ficar do lado esquerdo dele e depois voltar para cá, né? Vamos ganhar tempo. Tempo aqui é dinheiro. Beleza, beleza. Autorizou. Bora lá. Aquele esqueminha. É, fica debaixo dele. Ai, ai, ai. Fica debaixo dele. Fica debaixo dele alinhado. E fica próximo de você ver as luzes lá na frente da aeronave. Agora aquele esqueminha, preciso devagar e sempre. Precisa ter pressa não. Nós estamos aqui só para isso. 14 mil libras. Esquenta não. Quando ele encher o tanque, ele vai te avisar. A única coisa que tem que fazer é encher o tanque. Está vendo as luzes lá? Sobe um pouquinho. Para frente. Beleza, beleza, beleza. Para frente. Descer é foda. Toda vez que eles fazem uma atualização, o trem muda. Para frente. Ai, ai, ai. Esse caboclo gosta de virar toda vez que eu vou conectar nele. Espera aí. Bora lá. Você até presta não, pessoal. Nós estamos aqui só para isso. Dá para ver a luz lá? A da esquerda está certinha. A altura. Ó, ó. Ó. O que eu falei? As luzes lá, ó. Para frente e para cima. Para frente e para cima, senhor. Sobe, 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 sobe. A luz vermelha do lado esquerdo. Pode subir. Agora para frente. Agora para frente. Para cima. Para frente. Ó. A altura está certa A da direita não dá para ver direito Para frente Um pouquinho Nossa senhora, hoje é o dia Hoje é o dia Dá para ver a luz da direita lá? Um pouquinho para frente Um pouquinho para frente Você não vai desconectar Um pouquinho para frente Tenta manter a altura aí pessoal Aqui é o negocinho É na mão aqui Vai desconectar Desconectou Tenta manter essa estabilidade Sobe um pouquinho Seja mansinho com ele Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Beleza Para frente Para frente Para frente Para frente Para frente Vai conectar Para frente Muita calma Muita calma Muita calma Não está vendo a sonda aqui Nas costas Não é igual ao F-18 Não Aqui é duas coisas No F-18 é só você Aqui não é você e o operador Por isso tem gente Que não gosta Desse reabastecimento Espera aí Pega Um pouquinho para frente Pega 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 Pegou 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 Tenta manter Tenta manter Dá para ver a luz lá? Estou vendo também não Ela está muito para frente Deixa eu chegar um pouquinho para trás Agora sim Para trás Para trás Para frente Beleza Está no meio Mantém Mantém Dá para ver a luz lá? Não posso nem mexer a cabeça aqui Para trás Para trás Para frente Mantém 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 Sobe um pouquinho Senão desconecta Vai soltar Soltou De novo Problema não Alinha Alinha Beleza No meio Desça um pouquinho Antes que você bate Nesse trem Ok A altura está certa Para frente Pegou Mantém Um pouquinho para frente Para trás Nossa senhora Hoje é o dia Opa Verde Tudo verde Sobe um pouquinho Senão ele vai soltar Mantém 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 Vai soltar de novo Relaxa Que um diz o outro Relaxa Relaxa Que é melhor Relaxa Que dói menos Pera aí Só alinhar Isso aqui Para frente Hoje ele está Ruizinho Até parece que É assim Todo dia Ok Um pouco para frente Senão ele não conecta A luz da esquerda Ela sempre fica visível A da direita É complicado Mas quando você está Conectado Ela fica visível A posição Os caras É foda Deixaram o trem Visível Bem no limite Pera aí Pera aí Quepa Tá doido Para querer Bair a minha aeronave Né Esse caboclo Para frente Relaxa Sobe um pouquinho Olha pessoal Esqueceram de mim? Obrigado É hoje Hoje ele está ruim Mesmo Hoje ele está ruim Olha lá Soltou Soltou Ih Uma beleza Problema não Problema não 14 mil Libras Senhores Esquenta não Quando ele encher o tanque Ele avisa A altura está certa Um pouquinho Para frente Ok Pega 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 Olha lá Tudo verde É até pegado Operador da sonda Pessoal Né Eu não Sabe como é que esses caras O pessoal fala Que é os caras Que é ruim na mão Pera aí Deixa eu alinhar Isso aqui Alinha Para frente E para baixo Um pouquinho só Alinha Desce Senão você vai bater nele Para frente A linha Senão ele não pega Obrigado Conectada Olha lá A luzinha aqui No painel A direita Do F16 Opa 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 Não gostei do vídeo Já vou falando Deixa ele ir embora Não gostei do vídeo 14 mil Não é 14 mil É 9 mil Desculpa aí pessoal Faltou com um tanque externo Não era 14 É 9 mil Era só um tanque Que eu estava É Lembrar dos combustíveis Do F18 Do Se-Hair E do F16 É complicado É O tanque interno Do F16 Dá 7 mil libras Quando você coloca Um tanque externo Um tanque externo Vai para 9 e pouco Tá certinho Eu que falei besteira Desculpa aí Não estava do jeito Que eu queria Como vocês viram A coisa ali Estava mais para lá Do que para cá Mas o DC é essa Você pode postar 10 vídeos De reabastecimento aéreo Todos eles Vai ter uma diferencinha Faz parte Do show pessoal Esquece De dar o joinha Nos vídeos Não pessoal Vocês não estão dando Joinha Sabe como é Que é o YouTube Ele não mostra para vocês Não é eu não É o YouTube Vocês tem que dar joinha Que senão os vídeos Não circulam Révoa do F16 C Viper Acompanhe aí Até o próximo Tchau Deus Tchau 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 E aí